Eu estou tendo uma experiência aqui com o Alex, guerreiro que esteve no Everest. Aê! E aí, galera! Literalmente, no topo do mundo! Amor, pra você! Com a bota dele, que esteve no alto da montanha mais alta do mundo. No cume do mundo! Cara do céu! Estou com uma bota aqui de quatro camadas, né Alex? Quatro camadas! Impressionante! Estou com a minha bota-vento aqui do lado pra comparar. Muito confortável! Acho que até o meu número isso aqui, 42, 43, não sei. 43! 43! Cara, impressionante como ela é robusta, grande e leve! Muito leve! Confortável! Impressionante! Impressionante esse negócio aqui! Muito impressionante! E o Alex me pediu aqui pra vestir ela, pra gente ter uma ideia. Eu vou tentar só tirar ela aqui. Segurar ali com o celular. Porque é um negócio surreal, um negócio. E sem isso aqui, você congela o pé. Sem dúvida! Ela aguenta menos 40, então. Ah, essa... A mais quente que existe hoje é essa aí. Cara, um sistema de travas aqui que o Alex me mostrou. Só puxar? Você puxa aqui. Desgarçou. Desgarçou, ela... Ela abre. Olha que loucura! Agora, tira o pé. Cara... Quer que segure, você? Se eu quiser apertar, né? Fechar. É apertar isso aqui. Só bater e girar. E fazer esse lance aqui. Esgarçou aqui. Vamos tirar a botinha. Olha que coisa inacreditável, cara. Uma camadinha aqui. A outra botinha aqui. A outra botinha aqui. A outra aqui. A minha meia. Cara, incrível. A gente chegou num ponto de tecnologia que é absurdo. É surreal. A leveza desse troço. Olha o tamanho disso aqui. A leveza desse negócio. Esteve no alto do Everest com o guerreiro. É isso aí. Obrigado pela experiência, Alex. Que é isso. Estamos juntos. Estou, na verdade, testando botas aqui. Aprendendo sobre montanhismo com esse guerreiro aqui, ó. O Alex, que esteve no Everest. Estou aqui na casa do guerreiro aqui. Isso. Vai fazendo assim. Se você perceber que ela está girando a linha. Está escorregando na broca. Você tem que apertar mais o fio. Sobe a mão e aperta mais o fio. Isso. Ah, mas já vi uma força. É verdade. Está vendo? E tenta... E dosando a força que você dá aqui também, ó. Vai lá. Agora mais velocidade. É isso aí. Vai lá, vai lá. Vai lá. Quanto mais você aguentar, melhor vai ser a brava. Não tem que ser a mão, né? Vai lá, vai lá. Movimentos mais longos. Mais longos. Isso. Ela está deslizando um pouco, né? Está dando certo. Vai lá. Que brasa você já tem. Cadê a olhinha em cima? Aqui do lado. Está bom? Está bom. Vamos ver. Olha lá. Vamos pegar bem essa fuligia aqui. Aproveitar toda ela. Toda a fuligia ali em cima. Olha. Espera aí. Vamos consolidar isso aqui. Aham. Uma sobra muito forte para ela não dissipar. Pode colocar mais. Vamos só dar um pouquinho de oxigenação nela ali, ó. Não, porque isso é da Tia L. Beleza. Agora vamos pegar ela com calminha aqui. Vou botar aqui embaixo aqui. Vai lá. Essa está bem pretitinha, né? Tá. Essa está bonita. Esse pé ali, beleza. Deixa eu ver o seu bebê. Envolve ela, isso, em oxigênio. Soca, soca oxigênio. Para fechar o triângulo do fogo. Uns 13% de oxigênio. Oi. Isso, olha lá. Excelente. Já foi. Já pegou. Aê, guerreiro. Temos fogo. Muito bom. Parabéns. Aê, de primeira essa, hein? Muito bom. Valeu. Parabéns. Tá lá? Show de bola. Vai, quer que eu pegue? Vamos embora. Ela está gerando fumaça, mas não está vindo para cá a fluida. Será? Não. Vamos ver, vamos ver. Deixa eu tracionar um pouquinho. Peraí, estou a chumbo de lula. Respira aí. Respira aí. Respira aí. Respira aí. Olha a quantidade de brasa agora. Vira aqui a fuligem. Vira aqui a fuligem. Tira aí. Tira aí, tira aí. Olha a nossa brasa ali. Na verdade, a brasa do guerreiro aqui é muito consistente. Pode colocar aqui na nossa maravalha. Pode colocar aqui na nossa maravalha aqui, ó. Vamos lá. Coloca ela com carinho ali. E a faca. Vamos derrubar ela com a faca aqui. Não podemos perder essa brasa. Envolve ela e dá uma respirada. E só prender oxigênio. Pai, pode fazer o que está vendo o som? Não. Pode fazer o que está vendo o som? Não. Coloca ela aqui. E meto de oxigênio. Isso. Mais oxigênio. Olha lá. Não tem mais. Esse tem que não é muito. Mete dois pauzinhos. Um do outro. Isso. Olha lá. Olha lá. Aê. E está aí o fogo, hein? Excelente. Abemos fogo. Aqui já tem o materialzinho ali. Materialzinho pronto. Mas você quer dar a base junto? Não. Não. É tudo junto. Muito bom. E temos aí o fogo primitivo. Muito bom. Caralho. Show de bola. Muito bom. Parabéns. Galera, está aí. Bolinha na mão, mas... Está lá o fogo primitivo. Bolinha na mão, mas... Temos aqui o fogo primitivo. Temos aqui o nosso fogo primitivo. Legenda Adriana Zanotto